Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal da MG Minis Dicast, o seu canal de miniaturas 1x64 em português no YouTube, trazendo a vocês todas as mais novas novidades do mundo colecionismo. Bom, acabei de gravar um vídeo aqui atrás, que inclusive vai pro ar antes desse vídeo aqui. Essa aqui é a minha garagem, meu estúdio, enfim, minha bagunça, estoque e tudo mais, né? Tem alguma coisa aqui da minha coleção também, enfim, aqui é onde sai nosso canal do YouTube, é daqui. E eu recebi essa caixa aqui, eles despacharam dia 23 de maio, eu devo ter recebido ela provavelmente 2, 3 dias depois. Bom, isso aqui tem a ver com miniaturas, por isso que eu quero mostrar com vocês aqui, né? Vamos fazer o seguinte, se você curte o nosso canal aí, já deixa o dedo de curtir nesse vídeo aqui, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para quando a gente colocar vídeo novo, você ser o primeiro a receber notificação. E é isso, vamos fazer esse unboxing aqui junto e vamos falar o porquê que a gente está abrindo isso aqui junto. Roda a vinheta. Bom, pessoal, isso aqui é uma caixa que eu recebi do Tanner Fox, né? O Tanner Fox, ele é um YouTuber que o cara começou aí há, sei lá, 10 anos atrás, fazendo vídeos de patinete, e aí ao longo dos anos ele ficou mais velho, e aí ele comprou um Nissan GTR, aí criou o Guacazilla, aí do Guacazilla ele deu um upgrade para uma 911, né? No caso era uma GT3 RS, e aí ele pintou o carro dele, enfim, o cara virou garoto propaganda da Hot Wheels, hoje o cara já tem mais de 10 milhões de inscritos aí no canal dele, eu acompanho o canal dele, acompanho o Instagram dele, e o cara ao longo dos anos ele criou a T-Fox Brand, o que é a T-Fox Brand? É o T de Tanner Fox, que é o nome dele, Tanner Brand, né? Então ele criou a marca dele de roupas, né? E modinha aí, molecada, tal, tem meia, camiseta, tudo. E o que ele fez aqui? Ele fez um deal, ele fez uma promoção, um Mystery Box, ele entrou no site dele e criou o Mystery Box, 150 dólares cada Mystery Box. Ele já tinha feito isso antes, a gente já fez isso aqui, vídeo aqui no canal da MG Minhas iCash, até posso deixar aqui o link desse vídeo que eu tô falando pra vocês. Aqui no caso, no vídeo anterior, é uma caixa, né? Que vinha uma miniatura da Porsche dele, 164 da Hot Wheels, caixinha de arquivo e tudo mais, já mostramos aqui nesse vídeo. Não é igual a Mainline, né? Muita gente fala, ah, é idêntica à Mainline, não é, tá? São diferentes. E aí, naquela época, vinha o mousepad, vinha um cordão, vinha uma camiseta e um boné. Agora o deal foi diferente, agora a promoção foi diferente, foi tipo assim, ó, 150 dólares, a gente vai jogar muita coisa dentro, né? Então eu não sei, eu comprei três deals, vamos ver aí o que veio dentro, né? Nessa, ou seja, essa brincadeira aqui me custou 450 dólares, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos abrir junto. Então eles fizeram individual, né, ó, um, dois, três, né? E aqui que você tem aqui, aqui é a nota, ó, vou até mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não estou mentindo, ó, ó, 150 dólares cada deal. Bom, caixa de lado, vamos abrir aqui junto. Primeiro, que é o que interessa, a miniatura, vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não sabe do que eu estou falando, né? Depois posso até fazer no estúdio aí, detalhadamente. Apesar de já tivermos feito isso no passado nesse vídeo, mas tá aqui a miniatura, né, considerada Premium Hot Wheels. Lançou também depois na Mainline, mas não é igual à Mainline, hein? Essa daqui tem detalhes que a Mainline não tem. Então, temos aqui a miniatura. Essa miniatura hoje já tá valendo 200 dólares, acredito eu. Recebemos aqui um gorro, da marca dele, Tener Fox. Recebemos aqui um par de meias, da marca dele também, né? Vou até começar a usar um par de meias aí, camuflada. Outro par de meias, também, escrito Tener Fox. Isso aqui fica mais chato pra usar, né? Outro cordão. Aqui. Isso daqui é útil. Isso daqui eu vou usar. Isso aqui é pra pôr no celular, sabe? Pra você pôr no celular lá atrás, de vez que você fica segurando, recebi dois. Isso daqui eu vou usar mais um boné. Olha que boné legal, cara. Boné da Porsche. Né? Tener Fox. Da Porsche. Não sei se você tem direitos autorais pra fazer isso, mas... Fez. Esse moletom aqui, ó, grande. Na verdade, né, pessoal, eu comprei alguns deals grandes e alguns menores, né? Isso aqui não cabe em mim, isso aqui é grande. Né? Um moletom desse no site dele é coisa de 60 dólares. E aqui veio outro moletom, cara. Ou seja, veio dois moletom. E aí, vale a pena? 150 dólares. Dois moletom. Um boné. Um gorro. Dois pares de meias. Dois negócios do celular. E a miniatura. Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui também é o grande. E o outro é o médio. E o outro é o que eu comprei pra mim. Bom, dois pares de meias, igual. Dois suportes do celular, igual. Outro cordão, igual. A miniatura, igual. O gorro, igual. Boné. Boné é diferente. Esse daqui já é da New Era. Né? Bonézinho da New Era. T-Fox. Né? Snapback. Esse daqui já é um boné diferente. E o moletom também veio diferente. Esse aqui o tamanho é grande também. Não é meu tamanho. O meu tamanho é o próximo. Esse aqui já é mais legal. E mais um, igual o outro. Né? Também vem... Ah, é legal esse aqui, ó. Aquele lá que eu não tinha mostrado, ó. Na lateral vem escrito Guacazila 2.0. Legal, hein? Show. Bom, agora vamos ao que interessa, né? Que é o que veio pra mim. Agora vamos abrir aqui o último. Que é o tamanho médio. Que é o que eu comprei pra mim. Rapaz. Vamos lá ver o que veio no meu aqui. O meu não veio o moletom, cara. O meu veio uma blusa. Legal, hein? Quer dizer... Legal naquelas, né? Porque eu não sei se eu vou usar isso aqui, né? Só se for pra correr num dia de chuva, né? Pra correr num dia de chuva é bom. Pô, eu queria ter vindo o moletom. Vamos ver aqui, vê. O que que é isso aqui? Cabo de USB. Será que é da marca do cara também? Ou ele mandou só por mandar? O... Que louco isso aqui, bicho. É um carregador, né? De... Pra você levar Do Guacazila, cara. Sabe, ó? Tipo, carregadora portátil, né? Do Guacazila. Show de bola. Vamos ver o que mais. A miniatura. Né? Todas elas são Porsche iguais. Iguais. Todas elas são Porsche. Tem uma, duas, três aqui. Mais uma meia. Outro cordão. Outra meia. Outro negócio de celular. Não precisa comprar meia por um bom tempo. Outro boné. Por causa desse aqui mais simples. Só escrito T-Fox. A pinha atrás. Eu sou um cara que eu não uso boné. Outro negócio de celular. E mais um moletom. E aí, gostaram? Não gostaram? O que vocês acharam? Valeu a pena? 450 dólares. Seis moletom. Seis pares de meia. Seis negócios de celular. Três cordões. Três miniaturas. Um negócio de celular que eu já falei. Bom. Enfim. Deixe a sua opinião. Se você gostou desse vídeo. Se está no chat. Valeu por ter assistido a estreia. Se não, deixe seu comentário. E é isso aí, né? Se alguém quiser a roupa do T-Fox Brand. Temos de sobra aqui agora. Valeu. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.